A cada 13 segundos, uma mulher sofre um assédio. O Não é Não nasce no Rio de Janeiro, onde cinco meninas se reuniram. Por quê? Uma das fundadoras, a Aisha, ela estava num samba e um homem chegou nela alegando paquera. E ela disse não e ele simplesmente colocou a mão embaixo da saia dela. E daí, enfim, isso gerou um constrangimento, uma revolta. E a fala foi, poxa, a gente vai ter que escrever no corpo quando não é não. E mulheres daí se conectaram e falaram assim, vamos então produzir tatuagem. E distribuir nos blocos, foi muito próximo do carnaval. E daí, com isso, foram poucas as tatuagens nesse primeiro movimento produzidas, mas virou um gosto, a galera curtiu muito, quis produzir. No ano seguinte teve um financiamento coletivo, foi o ano passado. E daí foram produzidas 25 mil tatuagens. E daí, eu sou muito amiga de uma das fundadoras, ela falou, meu apelido é Duda, ela falou, Duda, você não quer, eu sempre gostei muito de carnaval, falou assim, você não quer ser uma das embaixadoras e ajudar a gente a disseminar as tatuagens? E daí eu recebi, acho que 2 mil tatuagens, distribuí pelos blocos, e foi uma festa, uma febre, e levando muito para a periferia também, para levar para as mulheres da quebrada. Então, foi muito bonito. E daí, com isso, esse ano, a gente fez um processo mais organizado, onde teve um financiamento coletivo aqui, onde a gente produziu 15 mil tatuagens para São Paulo. Então, é realmente uma crescente, assim, bem grande como um todo. O que você acha a internet, essa ferramenta, como um apoio para o feminismo, para o não é não? Como que vocês interagem com isso? Para a gente foi fundamental, né? A gente está com embaixadoras em 9 estados, então, sem o digital, talvez a gente não estivesse tão conectada, né? Foi muito importante. O Instagram trouxe uma visibilidade nacional e internacional, que a gente foi para a Mostra de Berlim, apresentar um vídeo, apresentar, enfim, o nosso manifesto. Isso ajuda muito a gente a trazer voz para essa questão do empoderamento do corpo. O que a gente fala, o corpo é uma festa, mas não um convite para o assédio, né? Então, é fundamental. Ela ajuda a trazer escala, ajuda a trazer voz, e tem o desafio, que é a parte oculta, talvez, é todo esse movimento do fake news e tudo que também dificulta, né? A gente teve os desafios de pessoas se apropriando da nossa marca por puro capitalismo, vender. E essas são as sombras que a gente tem que lidar. Faz parte e não é não uma palavra pública, né? Então, domine o público, então é isso. Mas foi fundamental. A gente até trouxe uns números, a gente conseguiu arrecadar 85 mil reais esse ano, até agora, para produzir tatuagens, levar, colocar um valor, assim, uma porcentagem desse valor para um fundo de investimento nosso, que a gente veio investir em educação, produzir um site. Nós tivemos 1.415 benfeitores que apoiaram as nossas campanhas. Então, tudo isso sem a internet, talvez não teríamos alcançado esses números, que vão ser 100 mil tatuagens produzidas, é muita coisa. Carnaval, eu acho que é um espaço super livre, assim, né? Para se expressar do jeito que a gente tiver vontade, né? Ainda mais numa época de calor. O outro erotizar a gente fala muito mais sobre o outro do que sobre a gente, né? Então, é isso, assim, é ser feliz e se apropriar disso. É muito bonito ver o movimento das mulheres, né? Se a gente pega do carnaval de 2016 para esse, é um movimento enorme da apropriação do corpo. É de se desconectar dessa coisa da erotização. É só um corpo. É um corpo que quer se divertir, que quer festejar, que quer brincar, que, enfim, que quer dançar. Então, cada vez mais a gente se desapegar dessa questão de todo um patriarcado que fala que o nosso corpo, ele é único e exclusivamente um objeto sexual. É isso que a gente aprendeu desde criança, só que a gente não pode sentir prazer também, né? Você é um objeto, mas você não pode sentir tanto prazer. Então, né, se contenha. E se desconectando disso. Então, é se livrar, eu acho que é não se culpar, se perdoar, se permitir e curtir. E daí ainda, né, a gente tá num momento de se proteger. De se proteger de uma forma reativa. E daí, até não tá muito conectado com a sua pergunta, assim, mas eu acho que é legal a gente falar, que é, se a gente se sente assediada, é começar a conversar com os caras. No ano passado, eu aprendi muito. Eu fiz vários testes sociais mesmo, de andar de maiô pela cidade, e vi o que acontecia. E meu primeiro momento foi sentir muita raiva e xingar. Depois eu passei, às vezes, era num bar, alguém me xingando, eu sentava na mesa. Eu falava, então, por que você tá fazendo isso? Eu não pedi sua opinião do que você acha do meu corpo. E daí a pessoa, ela começa a entender um pouco o quão invasivo era essa fala, quão violenta, que às vezes eu sentia medo também. Eu falava assim, você tá me deixando com medo. Isso não é legal. Isso não é uma cantada, né? Então, é um processo realmente de se construir profundamente, assim. Eu acho que o caminho é bem longo. Eu acho que... O maior objetivo do não é não é a gente não existir mais, né? Porque quando a gente não existir, é sinal que a gente não precisa falar mais disso, né? Então, a nossa meta é deixar de existir, talvez. Ou mudar, né? De frase. Mas ainda o caminho, eu acho que ele é bem longo. Se a gente lê, né? Um dos... Nas premissas nossas é não ler os comentários em reportagem, por exemplo. Daí a gente, quando a gente começa a ler, a gente vê e fala, putz, ainda falta muito pra gente deixar de existir. Eu fiquei curiosa em saber como vocês levam as ações pra periferia. Se é simplesmente ir no bloco, igual você disse que faz com o centro, ou se você tem algum outro tipo de approach, envolvimento? É lá até, menos até com o bloco. A gente tá fazendo oficina mesmo com as mulheres. Tanto que quinta-feira vai ter uma em Paraisópolis, em parceria com a Associação das Mulheres de Paraisópolis, pra realmente fazer um diálogo aberto. E falar, e aí, mulherada? E aí, meninada? O que tá acontecendo? Falar, poxa, seu corpo não é uma moeda de troca e ninguém tem o direito de acessar. A autoestima da mulher periférica, ela é reduzida por conta da sociedade extremamente cruel. E tem uma questão do não empoderamento financeiro, que é um reflexo de uma sociedade completamente excludente. Então, quando a gente trabalha por meios de rodas de conversa, que vai trabalhando a questão da autoestima, a gente vai desenvolvendo realmente uma relação de transformação sistêmica. E a mulher vai conseguir estudar mais, vai se desenvolver mais, isso pode sim transformar. Então, lá, a gente tem parceiros de blocos, mas são poucos, assim, é muito mais pontual pra formação. Como é que tá o planejamento de vocês pra essas pautas expandidas, assim? Esses outros assuntos, não sei, legalização do aborto, não sei. Eu acho que é uma tendência. O coletivo, ele é muito jovem, né? Então, acho que a gente tá ainda muito imerso na questão dessa pauta, assim. Mas eu acho que tá muito junto. Quando a gente fala do corpo da mulher, né? Eu acho que há uma decisão tão profunda da gente, desde uma menina gorda, ir pro bloco de maiô e não sofrer gordofobia, porque isso ainda existe, das nossas embaixadoras, quanto uma mulher decidir se ela pode não ter um filho. Então, ela é ampla. No momento, a nossa pauta, ela é essa. Precisamos falar do assédio, e principalmente nos blocos ainda, né? Um dia eu li um dado, falei, a cada 13 segundos uma mulher sofre um assédio. É muito assustador, assim. Mas provavelmente é isso. As mulheres de lá, se vocês leem o manifesto, ele é bem profundo, né? E a gente se compromete a trabalhar o feminismo. Então, o feminismo é empoderar uma mulher a ser tudo aquilo que ela quiser ser, né? Então, eu acho que expande muito. Ainda mais com o momento que a gente tá de político, né? Então, tudo é pauta. Tudo é pauta. A gente honra todas as mulheres, as sufragistas, que, né, eu acho que hoje a gente só tá fazendo isso por conta de uma história, né? Se eu posso, hoje em dia, tá aqui falando, tendo voz. Voz eu tenho, né? Mas, podendo ser escutada, é que tiveram mulheres lá atrás que talvez se colocaram na frente de um cavalo pra gente poder votar. Então, a gente honra todas as mulheres. Mas, enfim, tem as grandes inspirações, Angela Davis, Marielle Franco, a Messa Tiburi, enfim. Ah, e são muitas, muitas, muitas mulheres que estão aí com a gente de uma forma ou de outra. Mas, pra mim, não posso falar pelas outras embaixadoras, toda mulher, ela me inspira de alguma forma. Porque ser mulher é ser ativista de alguma forma ou de outra, né? A gente tá sobrevivendo de um jeito ou de outro, né? Então, eu aprendo muito com toda mulher que cruza a minha vida, assim. É muito importante. Tá preparada? Não. Respira. Primeira pergunta, Júlia ou Duda? Duda. Segunda pergunta, coxinha pela ponta ou pela bundinha? Pela ponta. Vinho ou cerveja? Vinho. Barzinho ou Netflix? Depende. Um filme, um livro e uma música? Um filme, é... Ai, meu Deus, quantos são... É... Manhã, tarde ou noite? Manhã. Você é uma pessoa ou uma batata? Sou uma pessoa. Não é? Não. É? Não! Aê! Aê! Aê!